Amigos igarapé-grandenses, sabemos do momento difícil que o mundo, o país e os municípios vêm passando. Gostaria de compartilhar com vocês, confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui na nossa cidade de igarapé-granda. Peço mais uma vez a todos igarapé-grandenses, vamos ficar em casa, vamos cumprir a quarentena, pois o nosso município e o estado está se alarmando cada vez mais. Conto com a compreensão de vocês. Obrigado.